Galera, lãzinha amarela Fala galerinha, estou aqui de novo para fazer aquele vídeo top para vocês Hoje eu estou aqui no recanto da stilápia Galerinha, eu vou fazer uma pescaria na lã Vou fazer uma pescaria na lã Eu já mostrei no canal já o sisteminha E quem quiser aprender o chicotinho, como amarrar a lã E como pescar com a lãzinha Tem um vídeo já ensinando tudo isso no meu novo canal Que é o Dicas de Pesca Oficial Canal só de dicas que você vai aprender vários macetes lá Então vou deixar aí o link na descrição e no comentário Beleza? Aí se você quiser aprender a fazer o chicotinho que eu uso tudo Colocar a lãzinha lá, está lá nesse canal Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado, como que funciona E vou estar fazendo uma massa também Legal aí e vou estar mostrando para vocês Vamos torcer para arrancar umas bocudas aí Beleza? Daí durante o vídeo eu vou dando umas dicas para vocês aí Beleza? Se inscreve no canal e deixa o joinha Vamos lá! Aí galerinha, a lãzinha, anzol e a isca Certo? É assim que eu estou pescando Isso aqui é para chamar o peixe Se ele estiver comendo, nós pega pela boca Se ele estiver só fuçando, ele vai mexer na lãzinha E nós pega ele debaixo do queixo Beleza? Galera! Lãzinha amarela Pega mesmo Olha o peixe bruto, rapaziada Nossa, rapaziada Que peixe bruto Uma lãzinha amarela, hein Olha aí galerinha Olha a lãzinha Se o peixe não estiver comendo E vai vir fuçar, você pega ele Lãzinha amarela, galera Que lápia Bora pegar mais Pega muito, hein Peguei uma aqui, galera Na lãzinha Pega muito, hein 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 pegou no rabo aí galerinha primeiro hein vamos lá rapaziada na lãzinha hein lãzinha amarela a outra aqui pegou limbo ali mas é na amarela na amarela o garoto foi no susto hahaha Mas elas estão encostando, mas não estão... Mas nem na linha elas estão batendo. Essa aqui foi no susto. Aí galerinha, ó. Primeira do dia, hein. Sisteminha misto, debaixo do queixo. Aí galerinha. Pesqueiro recanto da tilapia, rapaziada. Olha os tamanhos das tilapias. Aí galerinha, tá mamando. Tá amamando. Acostando o telhinho. Aí galera, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui galera, sem corte, hein. Deixa eu tirar aqui. Enroscou, ó. Ih, saiu já. Eu tinha pego pela boca, galera. Aí rapaziada. Aí rapaziada. Na lãzinha, hein rapaziada. Deixa eu arrumar aqui, ó. Enroscou aqui, não consegui tirar. Aí pegou. Pegou pela boca. Aí galerinha. Lãzinha. E botou um anzolzinho embaixo. E botou um anzolzinho embaixo. Aí eu faço assim, ó. Assim galerinha. Massinha embaixo. Um anzolzinho em cima, aquela lãzinha. Beleza? É rapaziada. Vocês querem aprender a fazer esse chicotinho aqui? Tem no canal, no meu novo canal. Já ensino como fazer e como pescar com ele. Beleza? Vou deixar na descrição aí o nome do novo canal. Beleza? Dicas de pesca oficial. Lá você vai aprender tudo sobre pescaria. É rapaziada. Agora vocês vão ficar fera. Aí galera. Uma. Ah, voião. Ah, sai. E aí eu faço assim, ó. Assim galerinha. Massinha embaixo. Um anzolzinho em cima, aquela lãzinha. Beleza? Prazeras. Secair. Se inscreva no canal.